O futebol é eficácia. Quando tu não és eficaz, quando tu crias, é verdade que não foram muitas, nem nós, nem o nosso adversário, e tu não as fazes, fica sempre muito mais difícil. Tem tudo a ver com isso. Eficácia é um ponto que nós temos que melhorar, porque esta equipa sempre criou. Foi o ano passado e continua a ser uma equipa que cria muitos golos, uma equipa que faz muitos golos, uma equipa que tem recorde de golos, mas infelizmente hoje não tivemos a capacidade de forma coletiva de fazer golos, e nem nos penaltis. Nosso adversário foi melhor e parabéns para eles. O tempo foi igual para os dois, portanto não há aqui desculpas para nada. O tempo foi igual para nós e para o São Paulo. Jogo único, eu particularmente gosto, gosto de finais a um jogo só, não gosto de finais de ida e volta. Na minha opinião não faz sentido, mas não sou o comando, é só a minha opinião. Como te disse, na minha opinião, durante o jogo todo, isso não adianta estar... Parabéns ao nosso adversário, foram competentes mais competentes do que o Palmeiras, e nós não fomos capazes de traduzir as nossas oportunidades em golo. Tivemos o mesmo tempo para preparar o jogo do que o nosso adversário, menos um dia porque nós jogámos mais cedo, mas tudo o que eu disser agora não vai adiantar nada. Portanto, valorizar o espetáculo, valorizar o comportamento das duas torcidas. Agradecer à nossa torcida porque esteve aqui em peso. Queríamos muito oferecer-lhes o título, mas, como eu tinha dito a uma colega vossa na primeira pergunta que me fez, que também é preciso o fator sorte, ter essa estrelinha, essa felicidade, e competência também, não é só sorte, mas o futebol há de ser sempre um jogo, não é? Há de ser sempre um jogo, por muito que a gente queira controlar todos os fatores, o futebol é um jogo, e como jogo que é, há sempre o fator sorte, e nós hoje não tivemos a capacidade de aproveitar as oportunidades que tivemos, nem depois nos penaltis ser melhor que o adversário, e o adversário foi melhor que nós nos penaltis. Abel, você até citou aí a disputa de pênaltis, foram oito, e venceu apenas uma, foi um ponto forte do Palmeiras. Queria saber a sua avaliação, o que são essas cobranças de pênaltis? A competência, a sorte, a preparação? A competência, a competência. E para mudar isso? A competência, não posso, treinamos a semana toda penaltis, todos os dias todos os jogadores foram treinar penaltis, é perceber, perceber que não é o ponto forte desta equipa, agora, tu olhas para o lado que tu quiseres, oito decisões em penaltis é porque a equipa lá chegou, se perdemos nos penaltis é porque a equipa chegou lá, e é isso que eu tenho que valorizar a esta equipa, valorizar o Palmeiras. É a quantidade de vezes, também já disse isso, não vamos ganhar sempre, podíamos ter o dobro dos títulos que temos, porque chegámos às finais, e vocês depois fazem, passam a informação que vocês quiserem, é preciso valorizar a quantidade de vezes que esta equipa chega à final, a quantidade de vezes que esta equipa chega às decisões, e como te disse, o resultado, há três resultados no futebol, o empate, a derrota, e a vitória, e a um jogo só, hoje o nosso adversário, podemos estar aqui a falar do que vocês quiserem, é a competência, e nós não fomos tão competentes como o nosso adversário, a bater penaltis e a defendê-los, portanto, parabéns ao nosso adversário, ficámos ali porque os campeões são aqueles que também sabem perder, esperámos que o nosso adversário levantasse a taça, porque também já o fizemos umas quantas vezes, por respeito, porque queriam tanto como nós ganhar, hoje caiu para eles, vamos continuar a nossa jornada, como temos feito até aqui, à procura de ganhar títulos. Abel, tudo bom, boa noite, Pedro Coen da Vável Brasil, a Supercopa é um torneio, igual você falou agora há pouco, muito cedo na temporada, acaba sendo cruel em relação à preparação, até aqui tiveram três semanas de pré-temporada, e lógico, ninguém gosta de perder, todo mundo sente a derrota, como fazer para que esse elenco tão vitorioso do Palmeiras, não perca o caminho na temporada, em relação a uma derrota no começo do ano. Olha, o futuro eu não o posso prever, claro que queríamos ganhar, isto não é uma competição, isto é um prémio para duas equipas, que tiveram um bom desempenho nas competições do ano passado, e que a CBF decidiu, e muito bem, fazer um jogo no início do ano, como se faz também na Europa, para que no início do ano, se possam defrontar a equipa, que ganhou a Copa, e a equipa que ganhou o Brasileirão, portanto, se nós chegamos aqui, é porque nós fizemos algo no passado, para poder estar presente na final. Como até disse, jogo único, temos 24 horas, eu acho que os nossos torcedores reconhecem todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, toda a nossa garra, como até disse, no geral, durante os 90 minutos, na minha opinião, fomos melhores, tivemos as melhores oportunidades, mas não fomos, como te disse, não fomos eficazes e competentes o suficiente para fazer os golos, e mais uma vez, refiro, porque também deve ser assim, nunca disse que íamos ganhar sempre, dar os parabéns ao São Paulo, que foi melhor que o Palmeiras nos pênaltis. O Abel, boa noite. Normal que, com esses números em pênaltis, a gente tenha acompanhado umas críticas bastante grandes sobre o Everton, agora, nas redes sociais, e tudo mais, por parte da torcida. Queria que você desse uma palavra, para o torcedor, que a gente sabe da importância que o Everton tem, mas acaba sendo, entre aspas, um vilão aí, mesmo sabendo que no pênalti é, é meio que injusto para o goleiro. No dia em que os torcedores, forem, todos unânimos, a apoiar a equipa, é o dia que eu tenho o meu trabalho feito no Palmeiras e posso ir embora. No dia em que todos os torcedores do Palmeiras olharem para estes jogadores e perceberem que eles fazem o melhor que podem, desde o início do ano até ao fim, quando eu sentir isso, o meu trabalho aqui está feito. O meu trabalho não é aquilo que eu fiz até agora, é aquilo que eu vou deixar quando sair. Esse vai ser o nosso trabalho. E o Everton, porque vocês jornalistas também gostam de sangue, por isso que eu estava aqui a falar com o teu colega, eu prefiro valorizar o espetáculo, o respeito das claques, dar os parabéns a quem ganhou, ficar ali no fim, quase ia, chateado, ver o nosso adversário levantar a taça e engolir em seco, mas faz parte. Também já estivemos do outro lado umas quantas vezes e os nossos adversários, uns ficaram, outros não, mas depois cada um faz aquilo que entende e volto a dizer para mim, um campeão não é só aquele que levanta a taça, ser campeão é uma atitude. E para aqueles que tu estás a dizer, para te responder à tua pergunta, porque há muitos torcedores que são emocionais e têm a memória curta, não se esqueçam que o ano passado, aos 30 e qualquer coisa minutos, porque eu não tenho memória curta, mas o futebol tem, infelizmente, tem memória curta, mas eu também prefiro valorizar os torcedores que nos apoiam, os torcedores que estão sempre connosco, não essas minorias que também fazem parte, o futebol é muito emocional, e lembrar-me, por exemplo, desse penalti que ele agarrou quando nós estávamos a perder 3-1, salvo erro. É o que eu tenho a dizer, ele sabe que nós o admiramos, sabe que é um líder capaz de inspirar os nossos jogadores, e o futebol é mesmo isto, quando ganhas as pessoas vão estar a dizer que foi disto, foi daquilo, foi da estratégia, foi da tática, há sempre um fator e componente de felicidade no jogo, porque o futebol continua a ser um jogo, e nós hoje não fomos felizes, e mais uma vez, dar os parabéns ao nosso adversário, e os nossos jogadores, continuo com o mesmo orgulho de ser treinador deles, antes deste jogo, no final deste jogo, porque sei que fizeram tudo o que podiam, e deram o melhor que sabiam, mesmo a falhar, falharam com a intenção de fazer o melhor que podem, que sabem, para os nossos torcedores. Ah, belo, boa noite. foi a décima quarta final que você disputou com o Palmeiras, apenas a quinta derrota, e sabendo dos jogos de alto nível que a gente viu hoje, o Palmeiras foi superior ao São Paulo nos 90 minutos, contra o Santos, contra o Bragantino, pode-se esperar que é mais uma temporada que o Palmeiras vai disputar tudo mesmo, sabendo que vai ganhar tudo, mas vai disputar tudo? Depende dos teus colegas que forem fazer esse tipo de comentário, 14 finais, eu mais do que ganhar as finais, porque elas são boas de ganhar, e duro de perder, são 14 finais, eu quero que as pessoas entendam isso, porque para chegar à final e perder é preciso lá chegar, há um trabalho que eu não desvalorizo, eu não desvalorizo o nosso trabalho, porque não conheço uma equipa que só vença, e muito menos uma equipa que é muito difícil aqui no Brasil vencer de forma consistente, e como tu estás a dizer, são 14, portanto quer dizer que se nós já podemos ter 14 títulos, quer dizer que nós não vamos poder ganhar sempre. Agora que vamos competir, eu acho que isso é a imagem de marca desta equipa, uma equipa competitiva, uma equipa que sabe lidar com todos os momentos do jogo, é uma equipa que tem que melhorar nos penaltis, porque não somos bons nos penaltis, o que é que eu vos diga? 7 em 8, não somos bons, não tenho nenhuma barinha mágica para isso, é um momento muito intenso, que os jogadores vivem quando saem do meio campo até bater esse trajeto, se vocês imaginarem a vossa primeira vez do que quer que seja, sabem o que é que sentem, imaginem um jogador sozinho, e nós neste momento ainda não somos suficientemente competentes, mas havemos, havemos de ganhar um dia uma competição em penaltis, uma grande competição, quem sabe, acredito nisso, mas são factos, 8 decisões em penaltis, 7 nós não conseguimos, contra factos não há argumentos, e sabem que eu gosto muito de números, e é um dado, mas desculpem, eu não sou competente o suficiente para ajudar a minha equipa ser boa para ter penaltis. Abel, boa noite, Flávio Albuquerque do canal A Torre, Abel, te agradecer por um comentário que você fez em São Paulo, apesar de eu ser daqui, que você fala que não gosta de preguiça, não gosta de gente preguiçosa, e eu levo isso para a minha vida, falando de uma experiência bacana, desde 2016, que não temos mais o clássico com torcida, junta, vamos dizer assim, meio a meio, e hoje foi maravilhoso que nós presenciamos na arquibancada, seria para você um ato de repensar? Obrigado. E um apaixonado, como sou de futebol, eu gostaria de ver sim, eu gostaria de ver, claro que há sempre uma minoria, quando as equipas jogam em casa, haver uma minoria, agora eu não tenho nem conhecimento, nem competência suficiente para ver se há condições ou não para esse tipo de situações, o que eu acho, é que para isso, possa cada vez mais ser uma realidade, como foi, por exemplo, estou-vos a falar, já vos falei, se vocês se lembrarem, há 10, 15 anos atrás, o país mais violento no futebol, do oliganismo, era a Inglaterra, e no espaço de 10, 15 anos, acabou-se com tudo, porque havia consequências de quem praticava esses atos, consequências muito graves e duras, não só para os torcedores, mas também para os clubes, e no espaço de 10 anos, arredaram completamente essa dita violência, mas nós podemos ver as duas coisas, e vocês como jornalistas, que têm uma, a função de passar informação, vocês podem escolher, ou valorizar o que se passou ontem, que é um caso isolado de um torcedor, que se lembrou de fazer o que tinha que fazer, sinceramente, eu não acredito, que quando ele para e pense, que aquilo seja, algo, que seja bom para o futebol, ou bom para a equipa dele, ele tem que apoiar a equipa dele, tem que puxar para a equipa dele, não, ir contra o adversário, é puxar para a nossa equipa, e valorizar o que se passou aqui hoje, até agora, segundo sei, não houve incidente nenhum, valorizar é possível, quando há respeito, pelos dois adversários, pelos treinadores, pelos jogadores, vocês viram, claro que ficámos tristes, isso não, 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 não escondo isso, fico, muito chateado quando perco, não gosto de perder, mas ninguém gosta de perder, mas temos que reconhecer, que o adversário também tem valia, que o adversário foi melhor, o comportamento deles foi espetacular, do seu treinador, dos seus diretores, dos seus jogadores, e é assim que deve ser, e acredito que num futuro, não sei se vai ser próximo, ou logínquo, acredito que num futuro, quando todos, tenham esta capacidade, de poder organizar um espetáculo, como é feito hoje, com as torcidas para um lado, e as outras para o outro, que as torcidas se respeitem, que puxem a sua equipa, e que no final, vençam melhor, como foi o caso de hoje, nos penaltis foram melhores que o Palmeiras, aceitar a vitória do nosso adversário, dar-lhes parabéns, ficar até o fim, até o momento que eles levantam a taça, e sair, não de cabeça baixa, porque digo isso sempre aos nossos jogadores, quando temos este tipo de atitude, que tivemos hoje, só devemos baixar a cabeça, para beijar o símbolo, só, e continuar a nossa jornada, como temos feito, juntos, em todos os momentos, nos momentos de alegria, e nos momentos de derrota, num jogo único, que premiou, o trabalho destas duas equipas, que fizeram no ano anterior, e que, infelizmente para nós, deu vitória para o São Paulo, e mais uma vez, termino como comecei, dar os parabéns, ao vencedor, que foi o São Paulo, e devemos nos encontrar mais vezes, hoje foram melhores, está bem? Obrigado. Obrigado.